Fala galera! Seja bem-vindo aqui no canal Press Start Gameplays E no vídeo Gameplay de hoje vamos ver Shadow of the Tomb Raider jogando no Playstation 5 Só lembrando que ontem dia 23 saiu um patch para rodar o jogo 4K 60fps no Playstation 5 Então se for a sua primeira vez aqui no canal, avalie o vídeo, se gostar deixa seu like E se não for inscrito, se inscreva e dá essa força aí para chegar na marca dos 300 inscritos Beleza! Chega de enrolação, confere o vídeo até o final se possível e falou! Se para para pular! Parece que caiu! Jonah, nós precisamos! Você perdeu a cabeça, Lara! Não queres que for! Vou lá nesse avião! Não! Jonah! Aaaaaaah! Ai! Ah, não! Jona, tá ali? Ah, droga. Ah, droga. Merda. Laura, você tá bem? Jona, eu tô aqui. Marisa, eu tô presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Não, eu tô na cola da trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô aí. Eu não vou demorar. Não, eu tô aqui. Ah. Não, eu tô aqui. Ficou. Amém. Não podes podermos. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. A estátua está olhando para aquela caverna. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.